Pariamos agora cedo e vai pra trás ... O que você está elevado, não faz oito? O que você está elevado, não faz os estrada Não excelente como você está Não se pierde esse carro na ajuda O que você está elevado, ou vai para trás ... É que tem que estar elevado, não é sempre o destino Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí